Novinha da Marconi que tá querendo pica Novinha do Elipa que tá querendo pica Gira Caicachota macia, encaixando na pica Oi vem Sapirainha, que delícia, que delícia Caicachota macia, encaixando na pica Oi vem Sapirainha, que delícia, que delícia Caicachota macia, encaixando na pica Oi vem Sapirainha, que delícia, que delícia Caicachota macia, encaixando na pica Oi vem Sapirainha, que delícia, que delícia Vem mulher fica de quatro, hoje tu ganha um presente O Pereira tá tocando e a mulher fica ciente Então vai desce de quatro, desce e sobe na minha frente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Quer, quer Pente, 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 pente Bola por seda da mina carente Pente, 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 pente Bola por seda da mina carente Pente, 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 pente Bola por seda da mina carente Pente, 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 pente Fala você da Davina carente Pente, 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 pente Fala você da Davina carente Vai com a bunda no grau no Elipa Eu quero ver Vai com a bunda no grau na Marconi Vou sarrar em você Vai com a bunda no grau no Elipa Vem jogado pra trás e vai Com a bunda no grau na Marconi Ai, tá gostoso demais Tem dia que é foda Tu não quer saber de nada Acorda estressado E ainda vem umas mina chatas Vai refletir um pouco Quer me pegar pra louco Dá xereca pra mim Dá xota pro bonde todo Vai refletir um pouco Quer me pegar pra louco Dá xeca pra mim Dá xereca pra outro Agora que eu tô de bom humor Chama que eu te ligo Bonde das tarada Sexa domicílio 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 Novinha da Marconi Que tá querendo pica Novinha do Elipa Que tá querendo pica Gira Cai caixota macia Encaixando na pica Oi vem Sapirainha Que delícia, que delícia Cai caixota, tchota, 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 tchota macia Encaixando na pica Oi vem Sapirainha Que delícia, que delícia Caixota macia Cai caixota macia Encaixando na pica Oi vem Sapirainha Que delícia, que delícia Cai caixota macia Encaixando na pica Oi vem Sapirainha Que delícia, que delícia Vem mulher fica de quarto, hoje tu ganha um presente O Pereira tá tocando e a mulher fica ciente Então vai desce de quarto, desce e sobe na minha frente Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? 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 Pente, 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 pente Bola porque da Damina carente Pente, pente, pente Pente, pente Bola porque da Damina carente Pente, pente, pente Bola porque da Damina carente Vai com a bunda no grau, no Elipa Eu quero ver Vai com a bunda no grau, na Marcone Força raiva em você Vai com a bunda no grau, ele faz, vem jogando pra trás E vai com a bunda no grau na marconha e tá gostoso demais Tem dia que é foda, tu não quer saber de nada Acorda estressado e ainda vem umas minas chatas Vai refletir um pouco, quer me pegar pra louco Dá xereca pra mim, dá xota pro bom de todo Vai refletir um pouco, quer me pegar pra louco Dá tcheca pra mim, dá xereca pra outro Agora que eu tô de bom humor, chama que eu te ligo Bondidas tarada, sexa domicílio 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 Obrigado.